Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, doutora Sandra Chagas, cirurgia dentista e hoje eu vou falar de um assunto pouco conhecido, mas é muito legal quando você sabe usar os óleos essenciais mas antes de mais nada eu vou pedir para quem ainda não é inscrito no meu canal inscreva-se, ative o sininho e deixe um like para a gente melhorar a relevância deste canal os óleos essenciais são feitos através de plantas aromáticas essas plantas são destiladas, transformadas em líquido, em gotas e são envasadas nesses vidrinhos um vidrinho de 10 ml, você sabe quanto tem de planta? inacreditavelmente 3 kg por isso que muitos são um pouquinho caros, porque vai 3 kg para fazer 10 ml do óleo bom, existem 30 mil tipos de plantas desses 30 mil, apenas 10%, ou seja, 3 mil que são conhecidas e dessas 3 mil, apenas 300 são estudadas e comercializadas a utilização desses óleos essenciais se chama aromaterapia é um tratamento que serve para várias coisas, desde o emocional até o físico e ela se divide em duas classes quando é o estudo dos odores, se chama osmologia e quando é de aplicação na pele, a ciência que estuda isso é a farmacognosia são óleos poderosos, que vocês não tem nem a noção mas tem que também saber algumas coisas por exemplo, a técnica de aplicação, porque pode ser de passar, né, friccionar ou de inalar, você tem que saber caso a caso tem que saber a dosagem e tem que saber o efeito de cada óleo portanto, eu vou te dar agora 6 tipos de óleos existem muito mais, mas eu vou citar 6 tipos com as suas aplicações e o primeiro é o óleo de lavanda é o mais usado no mundo ele serve para várias coisas insônia, por exemplo você pode ou inalar algumas gotinhas uma gota que você passe na mão, esfrega e inala ou até passar na sola dos pés serve para queimaduras para dores anti-estresse ele acalma animais no caso dos animais, claro, ele não vai inalar você pode passar um pouquinho na nuca dele ele é harmonizante ansiolítico você viu quanta coisa o segundo óleo hortelã-pimenta esse já é meio forte ele pode até queimar um pouquinho então eu aconselho você a misturar com um pouquinho de óleo vegetal pode ser o óleo de coco, por exemplo então ele serve para dores enxaqueca você pega uma gotinha dele e passa onde está doendo no caso de enxaqueca, né ou aqui na têmpora ou aqui na fronte ele também serve para enjoo, por exemplo você vai estar de navio ou de ônibus muita gente fica enjoada, né passa um pouquinho na mão, uma gotinha e inala serve para tosse, resfriado, sinusite, renite e até para ressaca nesse caso você inala também o terceiro tipo é o óleo de gerânio esse óleo é mais usado para mulheres porque é anti-estresse, TPM e para cólicas para cólica você pode misturar com óleo vegetal e três gotas do óleo de gerânio passa no baixo ventre que é onde tenha as dores das cólicas menstruais o quarto é o óleo de citronela acho que muita gente já conhece esse é para afastar mosquitos principalmente o mosquito da dengue você pode passar na pele 5 gotas misturado com 5 ml de um óleo vegetal ou pode colocar num difusor e se você passar na nuca dos animais mata pulga e nos cachorros diminui os latidos porque ele é anti-estresse também então vai acalmar até o seu animal o quinto tipo é o óleo de malaleuca esse daí é antimicrobiano ele mata fungos e bactérias se você tiver acne, espinha você sabe que na espinha tem bactéria então você pega uma gotinha e passa nas suas espinhas ou fungo de unha também você pode colocar no local também e se você inalar aumenta a sua imunidade o sexto tipo é o óleo de alecrim ele aumenta a memória aumenta foco diminui aquela sonolência quando você vai estudar abre as vias respiratórias nesse caso é com a inalação aquele método né passa na mão esfrega um pouquinho e inala olha gente tem muito mais tipos de óleos são uma infinidade eu dei apenas seis exemplos mas eu aconselho você a começar a usar porque você até vai se divertir porque cada um tem um tipo de efeito um tipo de benefício então é muito gostoso você fazer uso deles e ainda por cima sentir a fragrância porque cada um um é mais mentolado outro tem cheiro de flores então até aromatiza a sua casa eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou compartilhe com os seus amigos deixa aqui nos comentários se você já usa se você já conhece a aromaterapia que eu quero saber e eu te espero no próximo vídeo até lá Tchau